Cumprimentando os senhores deputados e a quem nos acompanham pela TV Alesc e demais canais de comunicação da Casa. Nós temos aqui o acompanhamento deputado Camilo Martins, deputado Fabiano Dalluz, deputado Otair Silva, que estão online. E, havendo aqui o quórum regimental, eu declaro aberta a décima reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Primeiramente, eu coloco em discussão e votação a ata da nona reunião ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura, já disponibilizada previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Conforme a ordem do dia, coloco em discussão e votação os seguintes requerimentos. Requerimento número 0324, barra 2023, de autoria do deputado Otair Silva, solicitando seja realizada reunião com data, horário e local a serem definidos com a presença de representantes da gerência de faixa de domínio GFAD, vinculada à diretoria de operações de OP, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, com o objetivo de debater sobre as autorizações, estudos, vistorias e análises referentes à utilização da faixa de domínio das rodovias estaduais, que cortam o perímetro urbano, especialmente quanto à morosidade na resolutividade dos procedimentos. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis que permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 0334, barra 2023, de autoria do deputado Antídio Aleixo Lunelli, que solicita encaminhamento de convite para o promotor de justiça, doutor Alexandre Schmidt dos Santos, que atua na área do meio ambiente de Jaraguá do Sul e região para participar em reunião desta comissão em dia e hora e local a serem definidos, tendo como objetivo explanar sobre a implantação do Parque Linear Via Verde em Jaraguá do Sul. Os seus objetivos, benefícios à população e demais aspectos. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis que permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Temos ainda um último requerimento, de número 0335, barra 2023, de autoria do deputado Antídio Aleixo Lunelli, que solicita a realização da audiência pública no plenarinho, o deputado Paulo Stuart Wierlich Wright, nesta casa, em data e horário a serem definidos, objetivando discutir e debater os projetos ferroviários no estado de Santa Catarina. Modal ferroviário. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Questão de ordem, presidente. Pois não, deputado Camilo. Eu queria fazer um requerimento a essa pauta, se for possível, para que a gente faça o convite ao diretor da Arteres, César Sais, para vir se manifestar, junto a essa comissão, dois aspectos. Aspecto primeiro, a questão das obras do contorno viário, se realmente vão cumprir o prazo de entrega dia 31 de dezembro deste ano, e caso não, qual é a data que eles vão realizar, e também apresente para os colegas deputados da Comissão de Transportes a demonstração do andamento dessa obra. E o outro pedido é que ele venha aqui demonstrar e apresente para nós como é que está a questão das terceiras faixas do sentido sul-norte, norte-norte e sul, no trecho o qual a concessionária Arteres é concessionária, uma vez que é uma solicitação deste deputado. Certo. Presidente. Deputado Camilo, de repente nós poderíamos incluir também, junto ao diretor da autopista, a questão da faixa exclusiva para motos, já que ele demonstrou numa oportunidade que tem interesse, e parece até que tinha a autopista contratada uma empresa já para fazer esses estudos. Então, de repente, nós poderíamos abordar esses três assuntos. Pode ser, da minha parte tem problema, é bom que daí a assessoria encaminhe para que eles vêm preparados para falar desses três tópicos. Fechou, obrigado. Ok, senhores. Está ok, coloquem em deliberação. Senhores, isto posto, a palavra está franqueada para manifestações. Sim, sim. Ok. O pedido está aprovado, deputado Camilo. Obrigado. E o nobre deputado Sérgio Guimarães. Isto posto, a palavra está franqueada para manifestações. Não havendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença dos senhores e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado, senhores. Obrigado, presidente. Tchau.